Pessoal, se vocês viram o último vídeo do canal, esse que aparece no card aqui de cima, onde eu fiz a instalação do Bartender 2019, que é o que o meu Windows suporta, vocês viram que não tem a opção de fazer, de utilizar ele no modo ultralight. O que eu fiz? Entrei no site da Argox, baixei o Bartender 2016 e resolvi esse problema. Como resolver o problema do Bartender que expira? Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar, e se esse vídeo vai te ajudar, aquelas coisas de YouTube pra gente que você não paga nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, deixa seu like, bora resolver o problema do Bartender expirado. Como vocês podem ver, eu já baixei o Bartender no site da Argox e já instalei, tem um outro tutorial aqui no canal, que eu mostro como instalar o Bartender. Vou deixar o link pra você baixar essa versão de Bartender que você tá vendo aí, aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá resolver esse problema então pro Bartender nunca mais expirar aí na sua máquina, hein? Não, nunca mais é um período muito longo, mas ele não vai expirar, tá? Bom, vamos lá, ó, eu já instalei e essa é a primeira tela que ele abriu pra mim, né? As seguintes funcionalidades de teste são usadas, registrar, não sei o que, tal, 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 exceto. O que eu quero fazer? Eu quero deixar de usar essas funcionalidades de teste, então eu dou um ok aqui, beleza, não preciso nem criar uma etiqueta, deixa eu ver aonde que vai aqui, ajuda, referência, seleção de edição. Você vai acessar, vai clicar em ajuda, seleção de edição e aí como você pode ver, você vai aqui selecionar a versão ultralight. Provavelmente aí, quando você instalar, ele deve tá em basic, às vezes em professional, não sei, mas enfim, como você pode ver, ó, todas as versões aqui, a enterprise, automation, a professional e a basic, elas são demonstração, elas vão expirar, tá? Então é só colocar aqui na versão ultralight e dar um ok. Tá resolvido, o seu bartender não vai expirar mais. Detalhe, mas eu preciso acessar banco de dados. Tem um outro vídeo no canal, o link tá na descrição desse daqui, que eu mostro como você acessa banco de dados, tá? E aí, nesse caso, você precisa da versão professional, né, do bartender. E o link pra você conseguir a versão professional também tá na descrição desse vídeo aqui. Valeu! Se esse vídeo aí te ajudou de alguma forma aí, resolveu o teu problema, aqui, se inscreve aqui no nosso canal e assiste, provavelmente, outros dois vídeos que tão aparecendo aqui do lado, que eles vão ser muito úteis pra você. E até o próximo vídeo.